Estamos de volta. E dessa vez, com essa bonitinha, que ficou conhecida em todo o Brasil, desde que ela estreou um espetáculo, Elis, a musical, você lembra? Que coisa mais linda. Acho que uma responsabilidade de tanto. Você é corajosa e insuportável também. E a atuação dela como Elis foi tão impressionante que rendeu ela um prêmio Shell, que é o topo de linha, prêmio Shell de teatro aqui. Bom, e ela provou que é muito mais do que uma excelente atriz ou uma ótima cantora. Ela é performática, ela atua com brilhantismo, sabe? Ela integra a arte dela com personalidade, com uma técnica apurada. Sabe como é que eu vou adjetivar essa menina? Ela é cheia de novidades e ela traz interpretações de alto nível. Estou contente de te rever. Você me abandonou, mas está perdoada. No nosso palco, Laila Garra. Ainda me lembro muito bem daquele tempo Em que eu sonhava um beijo seu Com tanta força, tanto sentimento Que o consumar me consumiu Nós nos beijando ao cair da tarde Isso jamais aconteceu De desgostosa nem queria ver Me afastei, fui longe com esse sonho Mas isso nada resolveu Seguiu crescendo, mas cresceu sozinho Por isso desapareceu Depois de ver um sentimento enorme Não toma forma, então morrer Vi que ser sua não podia ser eu Bem que podia ser eu Ai, eu vivia sonhar Há sonhos pintados de azul Não vivem de um lado só Pois o sentimento é um som Ponte de luz e calor Se não tem pra quem se dar Se não tem onde se for Trata de se esvaziar E sua luz se opuscar Em dor Vai, ela bonitinha Obrigado por ter vindo Eu que estou feliz de estar aqui Obrigado, amor meu De novo Obrigado, obrigado, Rico Você é insuportável também Uma coisa que eu queria saber Depois desse espetáculo Que te levou às alturas Nunca vi tanto elogio Junto com uma pessoa só Eu acho que de certa maneira Colaborou Colaborou Não vou dizer, Junto Colaborou para um projeto Seu próprio, né Laila Garranha roda Mostra a capa Que deve estar por aí Olha aí, ó Olha lá Dá uma olhada Ai, meu Deus Dá até nervoso Por quê? Porque é o primeiro álbum, né, Rony? Ah, bom Nessa área aí É o início, né O primeiro álbum dessa banda Que acabou de nascer O nome do álbum É o mesmo nome da banda Laila Garranha roda Eu vou dizer uma coisa pra você O segundo, o terceiro, o milésimo Vai sentir a mesma coisa Ai, meu Deus do céu Então vou me preparar É que nem no teatro É que nem todos os personagens Então toda vez É o mesmo frio na barriga E ainda bem, né É lógico Porque se não sentisse nada Não ia ter graça Você sente também, Rico? Eu sinto A gente trabalhou nesse disco Tem dois anos, né, Rony? É verdade É muita coisa Eu acho que a expectativa Torna até uma O friozinho na barriga é maior Maior Eu acho que Se um dia você deixar de ter Com esse friozinho na barriga A coisa não vai ficar legal É porque morremos Porque esse tipo de atividade Nossa aqui É uma permuta de emoção Você tem que emocionar Mas você tem que se Não auto emocionar Mas alguém tem que emocionar você também A música tem que te emocionar É lógico A gente sempre fala isso E todo mundo pergunta Como é que vocês escolheram um repertório Falando que o nosso critério É muito simples assim Essa música arrepia E emociona a gente Sim Então Porque a gente acha que se a gente Se aquilo acontece com a gente Ouvindo e cantando a música Vai acontecer com quem está ouvindo É lógico E esse é o critério É lógico Claro que é E é assim que funciona Agora Essa Não divisão Porque você é multifacetada Você é plural Mas eu imagino o que? Dividir com Palco Quer dizer a cena Mais com A música Mais com o estúdio Mais com A estrada Dá para conciliar tudo? Então Eu estou querendo Provar que sim Estou ficando doida um pouco Às vezes De cansaço Mas a felicidade é tão grande Mas acho que a fonte Do desejo Da inspiração É a mesma Porque quando você canta Você é intérprete Você é um pouco atriz E quando você O teatro é a base de tudo Uma coisa que a gente mais gosta De fazer é show E show Quando a gente faz um show Não deixa de ser um espetáculo Então mesmo quando você faz Um seriado Uma novela A base é o teatro Então Eu me sinto fazendo Eu me sinto fazendo A mesma coisa Só que claro Andando para lá e para cá Nesse momento Mas dando graças a Deus Também E as referências Você se inspira? Eu me inspiro Eu me inspiro Nessas multis Nessas híbridas Sempre falo de Cida Moreira Bibi Ferreira Que eu acabei de fazer Gota d'água E vim aqui por causa De Gota d'água Bibi Ferreira Marília Pera Jane Moreau Elis Galbetânia Marisa Monte A gente tem um monte De cantoras E tem esses compositores Que são nossos pais Assim Nossos Que é por isso Que a gente Escolheu fazer um disco De inéditas Mas também de releituras Dessa geração Milton, Chico, Caetano Para a gente se alimentar Não adianta Eu sei Não, eu fiz um álbum Inteiro autoral Tudo bem É um ato de coragem Sim, é importante Importante Mas tem que tocar A minha carta do velho Aquela que deu uma nova É certeira É certeira Porque não tem erro A partir dela É que as pessoas Vão querer ouvir O teu trabalho autoral E onde a gente vai beber também E aprender E se inspirar Claro Claro Você está morando em São Paulo? Estou morando no Rio Eu sou pernambucano Eu estou radicado Já no Rio de Janeiro Há 15 anos Quer vir para cá, não? Eu venho bastante Mas Morar aí Descobre você Eu acho que Está tão boa no Rio Apesar de estarmos Em um momento difícil É verdade Eu vim para aqui Para São Paulo Passou uma semana Estou há 40 e poucos anos Já Não sei de onde, Rony Sou do Rio Nada é perfeito Não me engano Não me engano com você É a minha cidade É a minha cidade Agora A próxima música que você vai fazer Que vocês vão fazer Tem clipe? Tem O que você pode contar Dessa produção para a gente? Você estava nessa? Estava O Rico Na verdade Ele hoje veio representando a roda A roda são três músicos Enrico Viana Enrique de la Torre E Marcelo Miller Mas aí hoje veio só o Rico Olha ali E bebê Amo Pois é A gente quis fazer assim A gente escolheu, Rony Fazer um clipe bem simples Na verdade nós captamos essa imagem Com a direção de Ney Mato Grosso Que dirige nosso show de lançamento do CD E que dirige esse DVD também Que vai ser lançado pelo Olha, uma coisa para nós Que estamos on ou off stage Esse cara é um brilhante iluminador É E para a nossa área aqui A luz é importantíssima Muita Tudo, né? É tudo É tudo É narrativa, né? Você vê Aquele moço sentado ali atrás Lá o Tchê Aquele lá Você não sabe os meiros que ele tem Sobe, mexe, foca e faz Fica essa luz bonita E esse cara Eu vi a luz agora em PB Fica aconchegante A gente fica bonito A gente se sente em casa Tudo, né? A luz é tudo É Não Me Arrependo? Não Me Arrependo De Caetano Veloso E a gente lançou A gente escolheu fazer um clipe mais simples Que é o primeiro da banda Já que é uma banda nova Para que a gente fosse apresentada Como um show filmado Só que é PB E a música já é tão linda Que a gente fez esse clipe primeiro assim Para que mais? É E aí E bom Estamos já preparando o próximo Estamos ouvindo? Vamos Vamos lá, Rico Eu não me arrependo de você Você não me devia Mal dizer assim Vi você crescer Fiz você crescer Vim Se me fazer Crescer também Pra além de mim Não nada irá Nesse mundo Apagar o desenho Que temos aqui Tem o maior dos teus erros Meus erros Remorso e juro Para não sumir Vejo essas novas pessoas Que nós Engendramos em nós E de nós Nada Nada nem que a gente morra Desmente o que agora Chega Minha voz Nada nem que a gente morra Desmente o que agora Chega Minha voz Eu não me arrependo de você Eu não me arrependo de você Eu não me arrependo de você Ah, ficou muito legal Ficou muito legal Gostou Muito É isso aí Essa música é muito linda Não é? Ficou muito legal